Hoje é dia da gente ver aquelas respostas de prova, que você olha a prova e você pergunta meu Deus, como alguém aprova essa pessoa de tá viva? As respostas de prova mais absurdas e engraçadas do mundo! No estádio de futebol do ABC, Frasqueirão, o nível de intensidade sonora é normalmente de 60 decibéis. No momento em que o ABC faz um gol, a intensidade amplia-se mil vezes. Qual é o nível de intensidade sonora no momento do gol? Dado que um G4TW. Cláudio. O nível de intensidade sonora na hora do gol do ABC é nulo, pois ele nunca faz gol. Mano, quando você chega ao ponto de que o futebol já é uma obsessão tão grande na sua vida que você discute com outro ser humano, já é sinal que você tem que procurar ajuda. Você não concorda? É uma diversão, é uma alegria e você tá brigando com outra pessoa. Agora, quando você chega no ponto que você abre mão de ganhar o ponto da prova pra zombar do rival... Velho, 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 só o professor viu a sua resposta? Você acha o quê? Que o professor viu essa resposta e de repente publicou no mural? Cô lá no estádio do ABC. Você ficou famoso como o cara que trollou o ABC. E outra, qual que é teu time? Pra tu tá zoando o ABC de Natal. Qual que é teu time? Qual que é o rival do ABC de Natal? Eu nem sei quem é. Quem é o rival, Bruno? América. Tu tosse pro América, cara! Porra! Uma coisa é tu ser Barcelona, querer zoar o ABC? Tu tosse pro América! Ah, mas eu mereço uma porra dessa, Bruno. Eu não aguento ficar ouvindo isso, não. Eu sou Botafogueses, posso zoar o time dos outros. Meu time é uma bela bosta.